Vamos lá, molecada, vamos que vamos, mais uma partidinha ranqueada na Aronovelo, tamo no México, 9 estrelas, sequência de vitória de 5, vamos em busca agora da décima estrela, meu parceiro, os primeiros dois dígitos, vamos que vamos, partidinha solo, meu parceiro, padrãozinho, simbora. Vamos lá, galera, tamo no draft, vamos lá, vamos simbora, eu vou pedir aqui pra ir na jungle, vamos ver se os caras vão ceder, caiu na equipe da SNG, eu não sei se esses caras são bons, Katrina e Victus, não conheço, vamos que vamos. Deixa eu perguntar aqui se eu posso ir jungle, posso ir jungle? Vamos saber agora, bom, banimento é meu, eu vou tirar Aron de jogo, galera, eu vou pedir pra ir com, não, não, puta que pariu, puta que pariu, velho, ao menos a jungle vai sobrar na mão do pai, né, os links não vai valer a pena, vai ser dois ADC, já é um suporte range, a gente não tem ninguém pra front line, esse que é o problema da nossa equipe, com Tulem, tem scud pra ir na front line, mas ele não vai tancar, tá ligado, ele vai causar muito dano, mas não vai tancar, nosso suporte não vai fazer um front line também, é um suporte só pra curar, o Yorn é menos um no jogo, já dentro do início do jogo vamos estar com menos um, eu preciso de um jungle guerreiro, que vai aguentar as porradas que o Zuka vai descer, e que pode chegar na back pra pegar a Chris e o Slinks, claro que eu tô falando dele, né, velho, Zephes, só ele pra salvar dessa situação, desse, dessa partida aqui, que não é fácil, cara, não é fácil, essa décima estrela será suada, cara, suada pra caralho, tá aí, molecada, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida ranqueada, e olha só como o mundo, ele é justo, no outro caiu nada mais nada menos que o Mirotic, da Nova, um homem que joga até pouquinho, rapaz, joga o fino do fino, que já vem do Venglore, foi jogador profissional no Venglore, viajou pra campeonatos, mundiais, e agora tá no Arena of Vela também aqui, esse cara vai se destacar muito, sou grande fã do trabalho dele, do que ele já fez no Venglore, e espero que ele faça ainda mais aqui no Arena of Vela, e vamos lá tentar carregar esse jogo aqui, que não vai ser nada, nada fácil, os caras tão ali pra roubar já, pronto, não roubou, olha, esse quase teve o tempo certo ali, viu, ih, rapaz, o Yorne vai enfrentar de frente, rapaz, esse Zuka, vai ser barrinho, hein, cara, peraí, por que o Yorne tá aqui no top, cara, por que o Yorne tá aqui no top, velho, puta que o pariu, não basta eu fazer um pique cagado, tem que botar o Yorne no top, cara, eles não estão vendo que a Lene invertiu, velho, Lene do Dragon, filho, só tem Scud lá, Lene do Dragon vai ser barrinho assim, hein, cara, dois cabras lá embaixo, vai dar muita merda, vamos perder esse Dragon aí como se fosse nada, Dragon 1 é nosso, mas é do adversário, Bora, Turin, bora, Turin, bora, 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 os Knicks ali, bora carregar, bora carregar, bora carregar, vai dar certo, vai dar certo isso aqui, esse Turin vai ser bom, Vai ser barrinho agora, por que não tem suporte nem a descer aqui, como é que faz, galera, esse Dragon? Ó, os caras tão vindo ali, os caras tão vindo ali, deixa eu ficar aqui, Barrinho, hein, cara, Puta, se o cara não avançasse ali ia dar bom, Não vai dar certo não, muita desvantagem Calma, recorre, 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 bora lá, vamos carregar, vamos carregar, bora carregar, o Scud joga bem também, galera, temos esperanças aqui, hein, O Solo Lane, que no caso tá na Lene do Dragon aqui, E o Tulem jogam bem, então vai dar pra gente trabalhar aqui e tentar garantir esse Dragon pra gente Ó, o Mirotic tá descendo ali, eu tenho que guardar até a mana pra ele aqui, ó Ah, droga, esse pulinho aí safado, hein, velho, pronto Ah, tentei segurar a tempo pros caras chegarem, mas não deu, os caras não chegam a tempo, agora é só recorrer, vamos pegar o Blue aqui Tom, 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 tom Tá, muito ligeiro, ligeiro Ali ele leva, hein, boa garoto Eu acho que quem deu azaleia também foi o Mirotic, viu, velho O time dele não tá dos melhores não, hein, viu complicado, rapaz Bora, bora, farma, né, farma, meu filho Pegar o Red ali, ó, o Zooker Desceu a desgraça, matou já o Yorn O Tulen chegou salvando Tulen é o salvador da pátria Isso, Tulen Isso aí, cara O Yorne morreu, mas o Tulen foi lá e garantiu aqui O Tulen joga bem, cara Qual é o nome desse garoto? Vai ficar famoso, hein Eita, não vou falar seu nome não, mas todo mundo já viu, papai Joga bem, joga bem Joga pra caralho, morreu ali, mas tudo bem, cara Ah, inferno, ia matar o life do cara, velho Puta que pariu Ah, droga Eu vou limpar aqui, galera O cara não desceu ainda Eu tenho que avançar essa lane Pra poder subir Porque se eu sair daqui agora Como não tem ninguém aqui embaixo, essa lane cai O negócio é que é 10 segundos pro drago Eu tenho que tá lá, pronto Avancei aqui, agora eu subo 5 segundos pro drago Tulen vai morrer ali Não, não morreu não Valeu, Jardel Obrigado pelas flores, meu parceiro Valeu pelas flores Tamo junto Vamos ver se alguém dá uma força aqui Enquanto eu tô levando Mas se não der, tudo bem Pelo menos eles levam aquela torre ali Pronto Vamos tentar pegar o mago aqui agora O mago recuou Vou só limpar a lane 7 segundos pro demo Pega esse bote Todo mundo lá na frente O que eu vou fazer é o seguinte galera Não vai dar pra ajudar ali Tá todo mundo morto mesmo Se eu chegar na TF Vai ser só pra ficar num contra todos Ali já morreu todos Ou fogem ou morre todo mundo Eu vou tentar levar essa torre Enquanto isso Porque os caras vão ter que abandonar lá tudo Por causa da torre Pronto, levei a torre Não teve jeito pra eles Perderam a torre E eu vou levar T2 com o Scud Bora Scud, bora Scud Bora, bora, bora Scud Bora, bora, bora Não, recuou, recuou, recuou Os lindos já estão vindo ali Deu bom já, deu bom já Olha T2 lá sendo forçada Dá pra vir aqui hein, time Não, não quiseram Eles estão lá na frente Time, força T2 aí, meu parceiro Só dois não dá, cara Tem que vir mais gente, viu Limpar essa linha no primeiro Tô vendo Agora eu tô chegando Eita, eu tô meio distante Bora ligeiro Vai dar bom, vai dar bom Pronto, tá na mão Deixa eu só pegar o Head aqui E eu já avanço junto com os caras Pronto, peguei o Head Já passa aqui Pegue o Spirit Centinela Pra garantir na mão também, né pai Pronto, os caras tá tudo lá no Dragon Vou fazer o seguinte Pegar só o pássaro aqui Pra eu não tomar um cofre, né cara Ter visão dessa jungle deles Eu preciso dessa visão, galera Porque eu vou avançar essa lane Se eu avançar essa lane sozinho Sem ter a visão da jungle Os caras vão avançar em mim, tá ligado Todo mundo Mas tendo visão da jungle Fica um pouco mais tranquilo Os caras tá tudo aqui Quatro aqui, velho A equipe já pode forçar lá Ah, caramba Roubei, roubei Eu pensei que não deu Mas deu, cara Consegui roubar, velho Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar forçar de novo A T2 aqui Os caras vão tentar proteger a mid Os caras tão lá em cima Levaram a T2 lá Eu vou limpar aqui Porque se não for as 3 lanes Fica difícil pro nosso time Agora eles vão ter que defender a T3 Nesse momento eu já levo Uma T2 Não teve que recuar Chegou ali todo mundo Pronto Quase Vamos levar a mid Vamos jogar Levar a mid Levar a mid Pronto Recuei aqui Vou segurar essa wave Vou segurar essa wave Pronto Segurei aqui Mas não vai dar pra forçar Se eu entrar naquele meio ali Eu tô morto Agora só o Ione Com sua passiva Pode fazer alguma coisa aqui Aí você se matou, hein, papai? Se matou Viu pra mão do pai, papai Aí não deu, né, papai? Pronto Levaram lá Eu vou continuar forçando aqui, galera Pronto Levaram 3 É o GG, hein É o GG, hein Glória Pai Bora Bora, 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 bora Só dá o GG agora, hein Bom, só dá o GG Primeiro skill do Zefus garante Isso Vitória, papai Tivemos dois caras Que merecem um parabéns Por esse jogo, cara Na moral Tulem jogou demais Representou no game Parabéns, Tulem Jogou demais Me ajudou aí a garantir Minha Décima estrela Isso aí, cara No solo Vamos pegar esse conquistador no solo Tulem e o Scud, cara Gostei muito Da pressão dele Os dois caras Que estavam na lane errada Na real Eles erraram no draft Só que no jogo Eles jogaram bem Então Jogaram bem Parabéns E galera, é o seguinte Estávamos gravando esse vídeo Ao vivo, papai Vai direto pro YouTube É claro, né Vitória aí Parabéns E o time jogou bem no todo Eu joguei muito a SNG Pelo pique do Iorn e Peura Porém, eles jogaram bem E merecem os créditos aí Parabéns E é isso, molecada Não esquece de gancar o dedo no like Compartilhar o vídeo com os amigos Tamo junto E foi E é isso, molecada